Não sei se você já comeu rã, eu particularmente não gosto de carne de rã, até eu acho um bicho muito feio. Mas a rã, quando você pega a rã, inclusive depois que corta a cabeça da rã e está fritando, ela ainda pula. A rã, se você pegar e soltar uma rã, ela pode chegar a pular um metro, um metro e meio de altura, pular alto. No entanto, a rã gosta de água. Se a gente pegar uma frigideira com água, sem assustar a rã, e colocar uma rã viva dentro dessa água, ela fica livre, ela gosta de água. E aí, sem assustá-la, você põe fogo na frigideira, a água vai esquentando, o corpo da rã vai esquentando, é termostático. Por isso que falam que rã não tem sangue, mas tem, ela vai se adaptando ao ambiente. A água vai esquentando, o corpo da rã vai esquentando, a água chega a 80, 90 graus, a água ferve, a rã morre. Poderia ter pulado a frigideira, tem essa altura, a rã consegue pular um metro. Mas por que ela não pulou da frigideira? Porque ela foi devagarinho, devagarinho, se acostumando com a temperatura da água. É o que o pecado faz com a gente. Então ele vai acostumando o nosso coração às coisas ruins, às coisas negativas.